Eu tô lá em Patos, num belo dia, e o Gustavo me chamou no WhatsApp, falou... Eu tinha mandado uma composição pra ele. Aliás, eu tinha... Eu tinha composto uma música com o Dêner, que era a final do fim. E eu não tinha noção que isso dava dinheiro, nem nada. Eu vim, eu vi todo mundo vindo, meu tio, o Luciano, a galera, tudo vindo de Patos. Ficavam 15 dias aqui e voltavam. Falei, mas o que esses caras tão fazendo em Goiânia? Aí viemos pra cá, eu, o Dêner, o Paulo, o Mota e o Luciano, né? Aí compomos a final do fim aqui, até aqui na balada. Aqui dentro do estúdio. Aí do nada, os meninos passam a sua conta aí, que vão depositar um dinheiro. Falei, como assim? O quê? Depositou um dinheiro bom, né? Na época eu não tinha costume de pegar esse tanto de dinheiro. Falei, não, mas esse negócio aí tá bom demais. Aí daí pra cá eu mandei... Aí eu tinha mandado uma música pro GL. E ele me chamou, perguntando se a música era minha e tal, tal, tal. Já fazia tempo que você era compositor? Isso, só que eu já moro em Patos. Aí ele falou assim, é sua música? Eu falei, nossa, vai gravar, né? Aí já pensei, eu treino e eu apertado mais que carça de gordo. Dois papas de um cascai. Aí eu falei, vai gravar. Aí ele falou, não, vamos gravar ela, vou participar com você nela. Porque eu tinha acabado de acordar, eu falei, uai, será? Meu, uai, beleza. Aí já organizamos tudo, vim aqui pra gravar. Ele falou, não, faz o seguinte, vem pra Goiânia. Eu vou empresariar você e tal. Ele ainda falou, você é a última cartada da família. Se não der certo com você, eu lavo minhas mãos e não mexo mais também não. Nossa senhora, chega de... Ele queria que você seguisse carreira solo. É, na verdade, nem que ele queria, né? Ele me chamou pra cá. Falou. Eu já tinha uma carreira solo que a gente vai seguindo no decorrer da vida. Não deu certo de fazer dupla. A gente até conversava antes. Aí depois de um tempo, eu, mas o Dene, compunha sempre e tal. Sempre topava, sempre cantava junto nas resenhas e tal. Aí, um dia ele chamou a gente lá na casa dele. E o Dene puxou um assunto lá e falou, rapaz, aquela música que a conta não fecha, falou, aquela música que o Guilherme gravou o Sul, que eles... É boa, hein? E pegou e cantou. Aí eu já fiz segunda voz meio que sem intenção, porque eu falei. Porque eu acho legal, né? Aí ele olhou pra trás assim, ele cozinhando assim, olhou. Só, mas vocês nós cantam bonito junto, hein? Porque vocês não fazem uma dupla. Eu entro junto com vocês e vou dar uma força. Aí, partir daí, o trem virou dupla.